Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje a PEC que prevê a realização de eleições diretas para a Presidência da República se houver vacância no Palácio do Planalto. Confira na reportagem de Welson Kalinowski. A proposta de emenda constitucional das eleições diretas é de autoria do senador Regulfi aqui do Distrito Federal. A expectativa é de que a matéria fosse analisada na CCJ somente no final da tarde, pois era o item de número 41 na pauta de votações. Mas num acordo entre governistas e oposição, por volta do meio-dia, a matéria acabou analisada e aprovada por unanimidade. A PEC prevê as eleições diretas por voto popular para a Presidência da República, desde que a vacância no Palácio do Planalto ocorra no máximo até um ano antes do final do mandato. O novo pleito aconteceria em até 90 dias após o afastamento do presidente. O senador Lindbergh Farias, relator da PEC, acredita que a proposta deve ser encaminhada ao plenário na próxima semana. A decisão é do presidente do Senado, Eunício Oliveira. A votação de hoje foi uma votação por unanimidade. Isso praticamente impede essa PEC de ser derrotada em plenário. É uma força muito grande. Então eu acho que o presidente Eunício vai pautar. A tramitação determina a análise em dois turnos no Senado. Se passar, a PEC vai para a Câmara dos Deputados, onde precisa do voto de 308 parlamentares para ser aprovada. Quando chegar lá, a conjuntura vai ter evoluído. Os movimentos de rua vão crescer. Porque na hora que começa o processo, se essa PEC começou a tramitar aqui, você colocar em votação, pode estar certa uma coisa. Senador e deputado não votam contra. Porque pega muito mal na base eleitoral. O próximo ano tem a eleição. A dúvida sobre o destino da PEC das eleições diretas na Câmara tem um motivo. O impasse criado na Comissão de Constituições e Justiça da Casa, sobre uma outra proposta similar em análise. Nesta quarta-feira, o colegiado tentou um acordo para votar a admissibilidade desta outra PEC, que prevê as eleições diretas para a presidência, em caso de vacância, até seis meses antes do término do mandato. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, propôs para a próxima quarta-feira uma sessão única, só para analisar e votar o texto. Em troca, a oposição retiraria as obstruções que impedem os trabalhos da Câmara há três semanas. Os parlamentares concordaram, mas a base governista não. E o presidente Rodrigo Pacheco, embora tenha tido essa positiva iniciativa de pautar, primeiro ele não está fazendo nenhum favor. E pela jurisprudência da Casa, o presidente da CCJ tem que convocar essa sessão, tem que marcar. Não é que ele pode ou não, ele tem que fazer isso. Então ele não está ainda cumprindo o que está na sua mesa. Nós não discordamos, inclusive, alguma medida judicial, porque o presidente precisa responder. Ele precisa responder sobre a data em que será agendada a reunião. Nós entregamos 18 assinaturas, é um terço da comissão e não obtivemos qualquer resposta. E isso é um absurdo. E isso é um absurdo.